Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema de hoje é o empreendedorismo. Muitas pessoas estão aproveitando a crise para abrir o próprio negócio. A grande pergunta é, este é o melhor momento? É difícil dar uma resposta objetiva. O fato é que a crise abre algumas oportunidades, para, por exemplo, você começar a estudar o seu mercado. Qual é o produto ou serviço que você pretende oferecer? Você já definiu o seu público-alvo? Já definiu a cidade? Ou será um produto vendido através de comércio eletrônico? São questões importantes. Faça um plano de negócios. É impossível você criar um novo negócio sem um plano de negócios. E se você não tiver expertise nisso, procure entidades que podem auxiliá-lo. Por exemplo, o SEBRAE. Outra questão fundamental é a gestão financeira. Eu já vi muita ideia inovadora morrer por uma gestão financeira ruim. Ou seja, ou você é um especialista em gestão financeira ou tem um sócio especialista. O erro mais comum é as pessoas não conseguirem mensurar o tamanho do capital de giro necessário até o serviço ou produto dar retorno. Muitas vezes o dinheiro acaba antes, a pessoa recorre ao mercado financeiro, ao mercado bancário e pega um crédito muito caro, incompatível com o plano de negócios. Isso é um erro que mata muitas pequenas empresas. E por fim, a questão mais importante. Se você de fato tem uma ideia inovadora, tenha em mente de que não há crise para ideias inovadoras. Ideias inovadoras sempre terão clientes e elas geram rupturas no mercado, criam novos nichos. Portanto, não tem por que você esperar a crise passar para estabelecer uma ideia inovadora. Agora, essa sua ideia é muito parecida com algo que já existe no mercado. Talvez seja melhor fazer um estudo com mais cautela e esperar um período de retomada do crescimento econômico. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu queria apenas informar que eu estarei de férias nas próximas duas semanas e nós retornaremos com o quadro Descomplicando a Economia no dia 17 de julho. A você, um grande abraço e até lá. A você, um grande abraço e até lá. A você, um grande abraço e até lá.